Oi pessoal, hoje eu tô gravando assim diferente porque minha câmera deu um probleminha, tô gravando com o celular e parece que fica melhor, mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou dar uma notícia que alguns de vocês já estão sabendo, mas eu ainda não tinha vindo aqui contar pra vocês, então... Eu estarei na Bienal do Livro de São Paulo desse ano, que vai do dia 26 de agosto até o dia 4 de setembro, e eu estarei lá em todos os dias, então qualquer dia que vocês puderem aparecer, vocês podem me encontrar na Travessa Literária. Eu ainda não tenho mapa, então não posso mostrar pra vocês exatamente onde eu estarei, mas depois eu venho mostrar isso. E pra comemorar, eu vou sortear aqui pros inscritos três ingressos pra Bienal. Eles são válidos pro dia 29, pro dia 30, 31 de agosto ou dia 1º de setembro, que cai numa segunda, numa terça, numa quarta e numa quinta. Então se vocês quiserem participar do sorteio, é só deixar nos comentários o e-mail, e quem não quiser deixar o e-mail, não achar legal colocar publicamente assim, me mandem então o e-mail, eu vou deixar na descrição o meu e-mail, só manda o e-mail pra mim falando assim, quero, e aí eu coloco na lista e sorteio. Eu vou esperar duas semanas pra fazer o sorteio, então hoje é dia 1º de julho? Não, duas semanas é pouco, vou deixar três semanas. No dia 22 eu faço o sorteio e coloco o resultado pra vocês. Então é isso, vamos logo pro vídeo que meu braço tá doendo. O amadurecimento de qualquer sociedade depende de uma frequente contestação das tradições. Uma mulher do século XIX que desejasse ser ouvida, muitas vezes se via na necessidade de carregar sua voz com o discurso dos homens. Se almejasse independência de qualquer tipo, se quisesse ser uma escritora, por exemplo, ela poderia cogitar se esconder atrás de um pseudônimo masculino. Mesmo que pertencesse a uma família respeitada e fosse uma baronesa conhecida, como a autora Karen Blixen, que utilizou nomes como Pierre e Isaac. Era uma maneira artística de se reinventar a novos públicos e provocar nos leitores o desconhecimento da autoria também significava garantir a mulher não ser julgada por seu discurso, ser ouvida sem preconceitos. Essa camuflagem social é experimentada por qualquer pessoa. É algo que em vários níveis fazemos no dia a dia e nem percebemos. Reciclamos nossa própria identidade de modo ativo. Mas é também possível alugarmos ideologias e falsas verdades de modo inconsciente e irreconciliável, sem depois nos darmos conta de que passamos a consentir com aquilo que de início talvez nem aprovássemos inteiramente. É da nossa natureza nos apropriarmos de algo que possa nos garantir fazer parte de um grupo. E algumas pessoas não chegam a acreditar fielmente naquilo que compram dos outros. Assim que temos a convicção de que passamos a pertencer, então pensamos ter descoberto quem somos de verdade. Encontramos uma identidade que podemos mostrar aos outros, mais do que mostrar a nós mesmos. Quando um desses grupos que formamos adquire poder suficiente, é quando tem início um sistema de convenções que depois chamamos de tradição. E a longevidade de uma tradição depende de sua reclusão. Maior ameaça a um grupo são as eventuais interferências exteriores, a vinda de indivíduos estrangeiros que possam se aproximar do grupo sem o intuito de se tornar um novo membro. Esses estrangeiros geralmente estão em busca de outro tipo de pertencimento. Eles buscam a possibilidade de exercer uma identidade que não lhes foi permitida nos outros grupos dos quais fizeram parte. A luta de uma mulher contra o sistema opressor de sua religião é um bom exemplo disso. Em sua autobiografia intitulada Infiel, Ayan Harsali fala sobre sua vitória sobre a dominação do Islã. Ela diz Não sabia como fugir nem o que era liberdade. Eu não formulava a coisa precisamente assim naquela época. Mas por ter nascido mulher, nunca me deixariam ser adulta. Seria sempre menor de idade. Outros decidiriam por mim. Seria eternamente uma unidade em uma imensa colmeia. Podia ter uma vida decente, mas sempre dependeria de que alguém me tratasse bem. Eu sabia que outra existência era possível. Tinha lido acerca dela e agora a estava vendo. Cheirava no ar que me envolvia. A vida que sempre quis. Com uma educação real. Um emprego real. Um casamento real. Queria tomar as minhas decisões. Queria ser uma pessoa. Um indivíduo com existência própria. No conto de Karen Blixen, que foi adaptada ao cinema dinamarquês e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1988, a personagem Babette representa uma parte da natureza da própria autora. Uma essência da mulher do século XIX, que se infiltra em grupos a que não pertence e que desafia a estrutura de poder das tradições. E aqui, a tradição está enraizada na identidade das duas protagonistas, filhas de um sacerdote e profeta muito respeitado numa pequena cidade da Noruega. Elas são Martim e Filipa, nomeadas em homenagem a dois homens, Martim Lutero e Felipe Melanchthon. E mesmo com a morte do sacerdote, a tradição se mantém. Ele é tomado pela comunidade como um permanente representante do grupo. É a pedra angular da tradição, um símbolo de pertencimento para aquelas pessoas em seu fim de vida. Sem liberdade alguma, as duas mulheres cresceram como partes do corpo do próprio pai, sua mão esquerda e direita, intocáveis a outros jovens que pudessem bater a porta e pedi-las em casamento. E elas persistem como extensão desse corpo exterior. Ao se manterem fiéis ao pai, entregam a vida a sustentar a comunidade. Naturalmente, a tranquilidade do dia a dia desse grupo jamais poderia por conta própria abrir discussões sobre o valor de algumas convicções. Ali, qualquer mudança não seria um progresso, mas um desrespeito. Todos parecem estar em paz com a tradição, e assim haveria de continuar para todos sempre. No entanto, este é um conto sobre a transformação, sobre a brecha que pode existir nos espaços mais fechados, ou, como eu gosto de enxergar, sobre o conceito de devir mulher. Ao longo da narrativa, três visitas de estrangeiros testam a base da tradição. A primeira delas é de um homem, um tenente, que em sua breve estadia se apaixona por uma das filhas do sacerdote, Martini. O interesse é recíproco, embora nunca manifestado por nenhum dos dois. O tenente não encontra coragem para se declarar a Martini, e vai embora da cidade. A segunda visita é de um cantor de ópera francês, Achille Papin, que testemunha Filipa cantando na igreja, e encontra na voz dela toda a beleza que buscava para seguir acreditando em sua própria arte. Então, num lampejo, percebeu e compreendeu tudo, pois ali estavam os picos nevados, as flores selvagens e as brancas noites nórdicas, traduzidas em sua própria linguagem musical, e levadas até ele pela voz de uma jovem. Ele planeja com a voz de Filipa um dueto, e por isso deseja tomá-la para si, levá-la dali rumo a Paris. Naturalmente, passa também a desejá-la. Mas sua intensa devoção à voz que sai da mulher revela que ele se descobre incompleto por uma razão mais íntima do que um desejo simples. É como se ele sentisse que só seria possível completar sua própria identidade se a combinasse a feminilidade de uma voz que ele nunca descobriu em si mesmo. Uma voz inimitável. Isso já é parte do conceito de devir. É uma transformação que se dá quando se descobre uma zona de vizinhança com uma outra pessoa. Nessa vizinhança, o que Filipa vê, por sua vez, é a possibilidade de ela ter de corresponder ao desejo de uma outra pessoa. E isso lhe desperta o medo, pois entregar-se ao amor é trair o pai, e também sua tradição religiosa. No mesmo dia, ela decide cancelar todos os planos. O cantor acata e logo parte num barco. O devir é um dos conceitos fundamentais da filosofia. Entende-se basicamente como vir a ser, tornar-se. Heráclito de Efésio acreditava que as pessoas e todas as coisas estão em constante devir, ou seja, em transformação. É sua a frase de que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Nesse sentido, não somos, nem estamos. Apenas nos movimentamos em sucessivas chegadas. Uma forma de entender o devir mulher é lembrar das palavras de Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É a constatação da fluidez da identidade, da construção social do que denominamos ser características de um homem e de uma mulher. Em outras palavras, tornar-se alguém é um movimento com duas opções, acatar o que lhe é imposto ou descobrir e criar o que lhe melhor serve. A figura paterna do sacerdote, portanto, é determinante para a persistência da tradição. É em honra e amor ao patriarca que essas duas mulheres se resguardam da vida. Mas nem mesmo a forte presença em espírito do sacerdote pode impedir os efeitos da terceira visita. Ele já havia falecido há alguns anos, quando pela primeira vez bate à porta das duas irmãs uma mulher, Madame Babette. Ela tem em mãos uma carta assinada por aquele mesmo cantor francês. Pelas palavras dele descobrimos que a mulher fizera parte de um grupo rebelde da comuna de Paris. Muitos membros desse grupo morreram fuzilados. Babette havia sido presa, mas conseguira fugir por pouco. O francês diz que Babette encontraria ali naquela boa gente a hospitalidade adequada e a elas poderia servir. Ele apenas diz, Babette sabe cozinhar. As duas senhoras acolhem a Parisiense, mas passam a lidar com a sensação diária de que convivem com uma bruxa. Os pequenos atos de uma outra cultura soam como ameaça aos preceitos religiosos. Mas tudo culmina no acordo de uma festa. Um jantar que Babette propõe preparar em homenagem aos cem anos que o sacerdote faria se estivesse vivo. Assim, as duas senhoras são confrontadas com a ideia de que se quiserem homenagear o próprio pai, terão de se colocar na mão dessa outra mulher, quem representa tudo aquilo que elas duas aprenderam a ver como inadequado. É aqui então que ressurgem as antigas faíscas das irmãs. A do medo, que é dessa vez superado por Filipa, e a do amor, que Martini sentira 27 anos atrás pelo tenente, pois ele agora retorna para prestigiar o jantar. A relação do próprio tenente com suas antigas convicções é também retrato da transformação. Eles se tornaram um general, amargurado por se perceber infeliz, em dúvida se escolher o caminho certo para sua vida. Ele busca naquele jantar na casa das duas irmãs confirmações de que o passado não fora tão belo como ele imagina, de que ele escolhera corretamente o que fazer de si mesmo. Mas seu devir se torna pleno quando ele tem todas as expectativas superadas. Ele se acostumara a comer do melhor em Paris, e esperava reencontrar a casa das duas irmãs parada no tempo, sem vida, com a comida limitada pela frugalidade da tradição. Mas, pelo contrário, não estão ali as marcas de um passado a que ele jamais desejaria voltar. O jantar é perfeito, e o presente é ainda mais belo que o passado. E aqui essa grande transformação se deve à mulher. Descobrimos que Babette era uma renomada cozinheira de um restaurante parisiense, onde ela fora capaz de agradar até mesmo aqueles que anos depois a caçaram durante a guerra civil, e a teriam fuzilado se não tivesse fugido. E, embora seu passado pudesse parecer grandioso, é ali, naquela cidadezinha, onde Babette se mostra capaz de algo ainda maior. Ela conseguiu restabelecer no rosto de uma senhora o sorriso jovial, o sorriso de um amor reprimido pela tradição religiosa. E Babette é consciente de sua arte. No mundo todo, um longo lamento é emitido pelo coração do artista. — Permitam-me dar o máximo de mim — Filipa foi até Babette e envolveu-a em seus braços. Sentiu o corpo da cozinheira como um monumento de mármore contra o céu. Mas ela mesma tremia muito dos pés à cabeça. Essa arte, assim como é se tornar mulher para povoar, é a arte de se descobrir nas adversidades, de se inventar em meio à fuga, de se impor com força criativa apesar de qualquer opressão. É uma capacidade de olhar para dentro de si e enxergar as necessidades íntimas. É não temer pensar e duvidar das razões das tradições. Para Babette, a arte de ser mulher surge sobretudo quando ela se vê capaz de fortalecer uma igual e provocar o sorriso, o desmanche do outro na felicidade. Sua obra é provar que para criar não é sempre necessário destruir. Que é possível, com uma festa, homenagear a tradição, ao mesmo tempo que se dá lugar a uma nova voz. E assim como é que se vê, com uma festa, homenagear a tradição. E assim como é que se vê, com uma festa, homenagear a tradição, ao mesmo tempo que se vê, com uma festa, homenagear a tradição. E assim como é que se vê, com uma festa, homenagear a tradição, ao mesmo tempo que se vê, com uma festa, homenagear a tradição.